Se você é amante de experiências únicas e paisagens deslumbrantes, não pode deixar de conhecer o Sky Glass em Canela, na Serra Gaúcha. Eu estou aqui com o Marco, ele vai me contar como é que isso tudo começou. O Sky Glass inaugurou dia 17 de dezembro de 2020, um projeto incrível que surgiu de uma visita de algumas outras plataformas do mundo e ela foi desenhada em um pedaço de papel. E desse papel veio essa plataforma gigante e a maior da América Latina. Você tem que deixar suas coisas como carteira, chave, mochila aqui dentro, nesses lockers. Lá só dá para ir com o celular para poder registrar e gravar, mas o resto não está aqui. Mas o locker está incluso no ingresso. É, você não paga nada mais por isso. E aqui está começando essa emoção, né Marco? É a emoção da plataforma. É direito na plataforma, hein? Olha só, a gente consegue ver tudinho. É muito claro o vidro, não estou sendo redundante. A sensação de estar aqui em cima. Sei lá, você está meio tipo... Entendeu? Sem palavras. É uma boa. Você está com medo, você está feliz, você está confiante. A gente já viu aqui que tem quatro leios de vidro. Quatro camadas. Quatro camadas de vidro. É para ver o reflexo das nuvens na árvore. É um sentimento mágico assim. Dona Alice querendo fazer uma foto style. Você teria coragem? A Alice está muito corajosa, não é? Aqui atrás de mim a gente tem o Vale da Ferradura. O formato é de uma ferradura aqui de Cavalo. E o pior é o nome do rio. O nome do rio é Cair. Não está dando muita segurança esse nome, mas aqui no rio eu estou segura no mínimo. Mas o nome está difícil. Dá uma balançadinha, né? Eu senti. Estamos aqui nessa igreja. Tem essa atração que o nome é Abusado. Bem legal e a gente vai fazer isso agora. Muito legal a sensação de olhar aqui. Olha, está passando Abusado agora aqui embaixo. Essa plataforma única no mundo porque possui nosso monotrilho, que é o Abusado. Por quê? Seria um abuso você andar nessa altura. Então esse nome foi sugestivo. Fica a 360 metros e ele passa por 2 minutos e meio por baixo da plataforma por cima do Vale. E é um passeio super seguro e uma experiência única. Vamos lá então? Vamos lá? Agora a mamãe e o Alex estão indo. Como é que está a sensação, o coração? Estou ansioso, mas estou ansioso de bom e estou ansioso de medo. E vai querer a primeira fila mesmo? Claro, né? Então bora lá. Tchau, tchau. Como é que está o coraçãozinho? Está tendo forte, está tendo forte. Como você não pode levar câmeras ou celulares, acaba ficando focado em apreciar a paisagem. E eu recomendo muito a primeira porcadeira, que faz toda a diferença. Então se você tiver que ficar numa fila, não foi o nosso caso hoje porque aqui estava tranquilo. Estava bem tranquilo hoje. Uau! Cheio de bom, cheio de bom. Você no Abusado foi incrível. Acho que foi a experiência mais legal aqui do parque todo. Muito bacana mesmo. A sensação de estar flutuando no parque é muito legal. Nossa, vale cada centavo. Você sai assim, né? Com dor. Eu falei para o Alex, a gente estava com dor de sorrir. Outra atração que faz parte do parque é o Memorial do Ferro de Passá, com acervo de mais de 300 peças. Eu estou sentindo no top do mundo, no top do mundo. Alguém deixando a camisa bem lisinha. E temos um ajudante. Vamos ver agora se homem sabe passar roupa. Eu vou passar mal aqui. É que eu comi muito, estou passando mal. Canela, comer muito é algo redundante. Brincadeira, passar mal, está muito bom. Boa noite. Vamos ver o dia. E aqui, vamos ver o dia. Vamos ver o dia. Tchau, tchau.